O primeiro seminário estadual de APLs Arranjos Produtivos Locais foi realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2019. O arranjo produtivo local, a gente tem várias definições acadêmicas, técnicas. Em tese, é uma definição mais simples, são aglomerados de empresas de um mesmo setor produtivo que estão conectadas no mesmo território. Então existe uma concentração geográfica dessas empresas em um determinado território. O programa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, em parceria com o SEBRAE São Paulo e a Fiesp. A secretária da pasta, Patrícia Ellen, fez a abertura do evento. E hoje a gente está fazendo um trabalho de revisão do modelo, porque o que nós vimos que é consenso, é que é um programa muito exitoso. Agora também temos algumas oportunidades de melhoria e maior fortalecimento do programa. Por isso que esses dois dias de escuta, de trabalho em conjunto aqui são tão importantes, para fortalecer essas parcerias e fazer toda essa revisão. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que já esteve à frente da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, foi convidado para a cerimônia de abertura. Isso reforça ainda mais a parceria do governo de São Paulo com o SEBRAE. Nós estamos convidando aqueles que, de alguma maneira, são integrantes dos arranjos produtivos locais em São Paulo, um programa que já vem de alguns anos, para discutir um pouco o impacto desse programa, se efetivamente nós acertamos lá atrás, quando, da criação desses APLs, avaliando os acertos e os erros e preparando principalmente daqui para frente. Profissionais do SEBRAE São Paulo estiveram no seminário, assim como o superintendente da casa, o Wilson Poit. Eu acho que mostra uma integração grande do SEBRAE, o governo do Estado de São Paulo, e traz para os empreendedores do Estado mais possibilidades de arranjos. Como o nome diz, o SEBRAE já tem experiência em arranjos produtivos locais em muitos polos. O foco principal do SEBRAE e desse governo é tirar as pessoas da pobreza através do empreendedorismo. Acho que nada mais apropriado do que a gente organizar os polos de desenvolvimento com os empreendedores, os microempreendedores, os pequenos negócios de cada região. Então, muito otimista, dois dias aqui, um seminário aberto para ouvir a todo mundo e poder replanejar. Legenda Adriana Zanotto